Olha quem apareceu! A Margarida apareceu no jardim de novo! Tudo bom, YouTube? Gente, vai começar a maratona de vídeo da minha rotina materna? Eba! É o Diário de Gravidência que está no ar! Vamos lá! O que foram? O que foram esses três meses que se passaram? Essas doze semanas que se passaram? Gente, eu fiquei grávida, né? Mas é muito, muito, muito cansativo! E eu não sei, é de corpo pra corpo, de mulher pra mulher, de grávida pra grávida, mas cada uma tem uma coisa e eu vou contar pra vocês, que eu fui a rainha do sono! Só sabia dormir, 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 dormir! Era, oi, vou almoçar, oi, vou ao tal lugar, oi, quantas vezes nesses três meses eu tentei gravar um vídeo, arrumei a câmera do jeito que tá aqui e olhava assim pra minha cama, cinco minutinhos, ficava horas! E não é dormir, não, de cinco minutinhos, igual eu disse, era de dormir de quatro, de cinco horas seguidas, eu acordava, tomava café e ficava com sono! E eu chegava no médico e era tudo normal! Cólicas eu tive bem no comecinho, esses três meses são muito intensos, porque tem uma série de hormônios rodando ali e tal, mas dentro também é uma TPM contínua, porque a vontade de comer coisa é dormir muito, eu não tive tanto enjoo, mas a cabeça, gente, parecia que eu tava em outra dimensão, outra dimensão! Eu chorava, o que que eu vou fazer, o que que eu não sei o que, porque querendo ou não, é o futuro que tá aí, né? A gente tem que se planejar pra que aconteça tudo no seu tempo! Não tive muito enjoo, e caso tive, foi agora no final que vim até aqui e voltava, mas em compensação, era só sono, me sentia a bela dormecida em pessoa, com certeza, a bela dormecida em pessoa! Quem tava a mãe, o Dor, sabia, e não foi fácil! Agora, o primeiro trimestre já passou, é o mais difícil, é o que a gente tem que se cuidar mais, querendo ou não, sempre tem um perigo, porque o feto está super sensível ainda, tá em super formação, e agora ele já tá bem mais sortinho, ou ela, porque aprendi que não posso usar roupa nem azul nem rosa nos vídeos, que as pessoas já vão ficar chutando o sexo, mas tá tudo calmo, só faltou me enrolar assim, ó, nos panos, e ficar quieto, porque todo mundo no meu dorme já não saiu de casa, não podia pegar um copo, até gostei dessa ideia, a história que irrita, porque gente, eu também sei fazer as coisas, sabe? Isso é muito gratificante! Agora, entre o segundo trimestre, eu vou com o meu Google, com o meu médico, pesquisando, igual foi o primeiro, que gente, nunca pesquisei tanta coisa no Google, como eu pesquisei nesse últimos três meses. vai pra mim! Como foi a sua gestação, querida seguidora, se você está assistindo, me conta um pouquinho mais, e você que tá entrando no segundo semestre, porque eu vi muitas blogueiras grávidas no mesmo tempo que eu, e quero saber tudo também, como vai ser, como vai ser, porque eu sou senhora dúvida, eu preciso de uma faculdade de gestação, pra saber muita coisa, e comida também. Gente, eu preciso de muita comida, faculdade de comida, porque comida é 24 horas, já comi muito, agora eu como o dobro. Ahn? Mas antes de acabar, não podia acabar melhor, do jeito, mostrando My Baby. Eu não sou a coisa mais linda de minha mamãe? Confesso que quando eu era menorzinha, e tinha dos meus irmãos, eu falava, mãe, que mancha é essa, no preto, que eu não tô vendo o meu irmão e a minha mãe, hoje em dia eu entendo tudo, olha que perfeitinho, o narizinho, a boquinha, e gente, a melhor sensação é o ultra, queria fazer um ultra, 24 horas, eu falei para os doutores, eu quero uma máquina dessa no meu quarto, e fica lá ó, só vendo o neném. Ai, é muito bom, gente, muito, muito bom, recomendo, uma coisa meio, isso sim, né, recomendo gravidez, é bom, depois que nascer a gente vai ver outros 500 do jogo, né, mas é uma sensação muito gostosa, que vale a pena, vale a pena, muita pena, cada segundo é mágico, jeito que você fala, se torna outra mulher a partir do dia que você descobre, e a doideira também, doideira, 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 então espero que vocês tenham gostado, foi o primeiro semestre, eu não tenho tantas informações ainda, mas te garanto que vai ter uma porrada de vídeo sobre isso, que é o momento que eu tô vivendo, né, gente, não tem como não falar disso, espero que vocês gostem novamente, um beijo, e antes do meu beijo finalizar esse vídeo, não esquece, curtida, inscreve-se, gostou, inscreve-se, e ativa o sininho de notificação pra sempre, se tá ligado nos vídeos da nova mamãe, aqui no pedaço, um beijão, tchau! Nossa, que sono, passou 3 meses, olha minha roupinha, olha minha roupinha, é muito linda, nossa senhora do neném, me quitte, que eu tô ficando meio doida já, da cabeça, meio doida.